MAURICIÃO MAURICIÃO Comunica o encerramento da sua parceria com o seu então coach Que é um cara extremamente reconhecido Um cara muito, vamos dizer, renomado Que é o Milos Sarcev E ele disse que a esposa dele ia terminar o trabalho E aí foi até um pouco cômico assim Porque tipo, caramba, o cara prefere que a mulher finalize ele do que o Milos E o problema é que ele entrou melhor, ele entrou muito bem Mas tem um contexto nisso tudo Tem um contexto que é o seguinte Tá na tela do pessoal, né, Maurício? Cara, deu muito... foi esquisito E aí eu conversei bastante Porque o Milos tinha três caras nesse campeonato, né? Você conversa com o Dauda? Converso muito com o Dauda, cara, muito, muito, muito Ele tava mó triste naquele dia lá Porque foi assim, o Milos tinha três caras teoricamente Tinha o James Hollins, tinha o Dauda e tinha o Horst O Horst a gente viu, cara, em vídeo, em rede social Não faltou atenção pro Horst E o Horst falou pra mim Cara, o cara saia do meu quarto uma hora da manhã Voltava oito horas da manhã Eu tive atenção Ele tava fazendo trampo É que eles decidiram ali umas estratégias que não funcionou E paciência Vai acontecer, já aconteceu É, começo de trabalho O James, ele depois explicou Que não trabalhou junto com o Milos até o final Porque ele queria fazer uma coisa O Milos queria fazer outra E eles decidiram que, ó Você faz sozinho E o James falou Que quer fazer sozinho Se eu tiver alguma dúvida, eu te pergunto Beleza E teve o Dauda que deu ali o que deu Que não foi bem E aí o Dauda fez uns stories quase chorando Falou que sofreu hate Que tava estressado Que tava doente Que ia pro hospital O Milos não sabia disso Não sabia? Não, ele foi sabendo pelos stories Eu mandei a ensinagem pro Dauda Falei, cara, tá precisando de alguma coisa Aguenta firme e tal Ele mandou um puta de um texto assim, ó Porque ele precisava desabafar Saber que o cara tava Desabafou com você, cara É, ele desabafou ali também Mas ele é um cara bem Sim, sim Bem acessível Ele é um cara bem acessível A gente se conhece faz muito tempo já A gente tem ali uma relação E o que ele disse em resumo ali Que você pode falar? Ah, ele falou Não, não teve nada que eu não posso falar Assim, ele falou Que tava realmente cansado Explicou a situação Pô, eu tô aqui Muito frio Muito exigido de dieta Desgastado Baixou a minha resistência Então eu vou pro hospital Ele ficou gripado Ele ficou muito gripado Ele falou Não sei se minha mulher pegou o vírus ou não Não sei o que lá Essas coisas assim Mas ele falou Não vou ficar internado Vou só tomar um negócio Só que ele tava desolado, cara Ele tava assim Ele não entrou no lance do Milos Comigo E ele não falou nada pro Milos Ele não agradeceu Não fez um post agradecendo Não fez nada Aí no fim de semana seguinte Eles fizeram um podcast Do Dennis James e o Milos E o Dennis James falou Ó, tô muito chateado com o Samson Porque ele não fez um post Agradecendo o coach Que ele No dia seguinte No fim da parceria? É Porque ele não avisou Quem avisou que acabou a parceria Foi o Milos Porque O Samson ficou doente Fez o stories Tendo que ir pro hospital O Milos mandando mensagem Ele não respondia Caramba Não respondia Não respondia Aí depois ele só respondeu assim Ó, eu tô indo aqui Seguindo sozinho Obrigado por tudo Foi isso que ele mandou Ah, o Dauda fez isso É Puf E aí o Milos postou Falou, ó A gente não tá mais junto O Dauda não fez post Só depois que o Dennis James falou No dia seguinte Ele postou Agradecendo Falou que é um amigo do Milos Que não vai escolher ninguém agora Porque ele tem essa amizade Então ele respeita Ele não quer escolher ninguém Só que ele falou isso na segunda Na mesmo dia Saiu um podcast do Fouad E o Fouad falando Que eles já tinham conversado Com uns três coaches já Puts Então assim O que eu achei foi O Samson Foi bem de mentirinho o post É Não, o que eu acho Foi bem de educação Mas é que de repente O Samson não queria chatear realmente Ó, eu preciso seguir minha vida rápido Mas não preciso jogar isso na cara dele Exato E de repente O Fouad falou Vamos meter o pé nisso aí Entendeu Então foi acontecendo O que o Fouad é do Dauda? Patrocinador Patrão Patrão assim Ah, marca de suplemento A Hostile é do Fouad Ah Ele patrocina ele E tudo mais É a marca americana? Canadense Canadense? Canadense Eles são canadenses Inclusive o show Detroit Pro Que é depois do Arnold Quem organiza é do Fouad Quem organiza é o Fouad Ele é o promotor do show Então foi isso que aconteceu O Samson Virou esse rolo todo Aí ele foi competir E foi ficando ruim Para o Milos Porque eu não sei Qual foi a intenção dele O lance é que foi sempre Ficando pior para o Milos Porque ele competiu Com a mulher dele Preparando E foi melhor Foi melhor Aí ele explicou Que a mulher dele Preparou ele no Romênia E no Praga Depois do Olimpia E ele foi bem também Também pra caramba Aí estava no podcast O Milos O Dennis James E o Coach Abdula Sabe o Coach Abdula? Sei E aí o Coach Abdula falou Mas então Mas a mulher do Samson Preparava atleta já antes Ela preparou vários amadores Muito bons Na Inglaterra Caramba E preparou ele Quando ele estava começando Que ele começou a treinar E virou E foi crescendo Era profissional Quem preparou foi ela Sempre foi ela Caramba Olha Porque ela era Bodybuilder A mulher E o Milos Fez a mesma cara que você Porque ele não sabia Caramba Não sabia mesmo Mas o Milos Descobriu no podcast Falou assim Eu não sabia disso E aí ele falou Olha o Milos É Porra, peraí O Milos não sabia Aí ele fala O que me faz pensar então Se tudo que eu falava Não tinha nenhum pitaco ali Ixi Se ele realmente seguia Entendeu como é profundo O fosso aí É Porque, meu Mulher A gente sabe Tem um grande poder De decisão Sobre o homem Um casal Primeiro ponto E a mulher é coach Ela olha Deixa eu ver esse protocolo Do Milos Se Milos não manja Porra nenhuma Daqui que eu vou arrumar Esse negócio E ela vendo o físico Todo dia também Olha, tá retendo Exato Se comer isso aqui Vai dar ruim Mas é o que eles falavam Porque assim Ela era os olhos do Milos Porque ela tinha uma visão Muito perfeita Do que estava acontecendo E passava pra ele Porque nem sempre Fota e vídeo Consegue mostrar Ela tem Com esse feeling dela Você ainda achou Que mesmo assim Era do Esse campeonato Era do Harry Achei que sim O Tyler explicou também Só que foi mais perto O Harry Ele não veio tão bem Como ele veio no outro Porque teve um problema do visto Chegou um dia antes Ele chegou um dia antes Chegou um dia antes Ele chegou O campeonato foi sexta As prévias Ele chegou na quinta noite Dos Estados Unidos É Mas olha aí Eles estavam Em Houston Esperando o visto Que eles foram no consulado E conseguiram o visto Aí estava naquela assim Vai chegar na sua casa E eles ficaram esperando lá Isso na quarta-feira à noite O Honey Rumble falou assim Não, vamos pra minha casa Que é em Dallas Acho que dá quatro horas de carro Pegaram o avião E foram pra casa dele Falei, vamos esperar aqui Porque acho que não vai dar Mas o cameraman deles Ficou lá esperando Pra casa sair E no dia seguinte saiu O cara pegou o carro E foi correndo Levou Compraram a passagem na hora E já pegaram o avião Então ele estava um pouco pior E o Tyler falou Que o Samson veio muito melhor Muito melhor Foi seis a dois de pose Mas foi muito melhor Que o Samson veio Foi Mas então Mas saiu daquele que Ele perdeu todas de lavada A ponto dele nem explicar O que aconteceu Porque assim Foi muito de longe Foi muito de longe No Arnold Sports Pra ser um seis a dois Já foi mais perto Só que Duplo bíceps de frente Ele falou assim Ó, o Samson não fez Essa pose tão bem Podia mudar isso Isso, isso Tivesse um pouquinho mais seco Ele ganhava Já seria cinco a três E o A most muscular Que o Samson Percebe Ele falou O rádio faz a pose assim Ele fica mais largo O Samson segura aqui assim Ele fica mais estreito E ele falou assim Se o Samson Fizesse a pose Aquela crab Que é aquela que ele faz assim Que ele junta na frente Sim Ele teria ganhado a pose Então assim Por uma questão de detalhe Seria quatro a quatro Caramba, cara Caramba Então ficou muito perto Não vendeu fácil? Não Considerando isso Quase ganhou Então é É bom pra ele Que ele já Tem ânimo novo, né? Mas vocês acham Que ele continuou Com a mulher dele De coach Ou vai arrumar outra? Não, vai arrumar outra Sabe que ele precisa de nome, né? Ele precisa de nome Ter um coach forte É muito bom pra nome É currículo do atleta Não pode Não pode Tem palpite? Cara Não tem muitas opções, né? Vamos falar Dos grandes nomes Não tem muitas opções Mas eu não estranharia Se o Neil Viesse Neil Hill Se ele viesse Não estranharia É, eu também acho Que antigamente tinha mais Tinha o Charles Glass Tinha Né? Que era bem mais O George Farah Ainda também tava, né? Não, não Agora, cara O Dennis James Era mais ativo Em preparações também Mas então Parece que Rolou conversa Com o Dennis James Com o Dennis James? Parece que rolou conversa É, ele já não tá tão ativo mais, né? Não tá tão ativo, cara Não sei Chad Nichols Veio, ele veio Tentou novamente Mas também tá perdendo Todos os atletas também, né? Porque parece que ele tá tendo Os problemas de saúde, né, cara? Parece que ele tem estado Internado com frequência E não consegue responder Parece que ele tá assim O Honey Rumble Pra mim É carta fora do baralho Não, ele escolhe Ele escolhe É só da marca dele O único cara Que ele prepara Que não é da marca dele É o... O Bamstead O Bamstead É o Bamstead Obrigado.